O GAECO do Ministério Público, o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, realizou uma operação contra um grupo criminoso que comercializava de drogas a celulares. De tudo um pouco eles faziam. Sabe de onde eles faziam isso? Da Casa de Custódia de Londrina. O principal integrante dessa quadrilha era um agente penitenciário. Trabalhava ali temporariamente. E ele era o chefão, roda. Nessas imagens, os policiais buscam por suspeitos em um condomínio. Bom dia, quem mais está na casa? Se afasta, quem mais está na casa? Outras buscas foram feitas na Casa de Custódia e na Penitenciária Estadual de Londrina. Era dentro da cadeia que o esquema criminoso funcionava, com a venda de drogas e celulares para os detentos. Dos dez alvos da operação, seis já estavam atrás das grades, incluindo um agente penitenciário temporário, que havia sido preso no ano passado por porte legal de arma. A apuração começou depois que celulares, maconha e fumo foram apreendidos na Casa de Custódia de Londrina. Os investigadores descobriram que o agente penitenciário havia se juntado com os próprios presos e seus familiares para facilitar a entrada de produtos e materiais proibidos. Em troca, o servidor recebia propina. Ele recebia, segundo as investigações, mil reais a cada 100 gramas de maconha. Ele recebia de propina para facilitar essa entrada. E essa droga, posteriormente, irá revendida lá dentro. Os investigados deverão responder por associação para o tráfico e corrupção. Lembra, né? Existe uma sequência. Primeiro vai para a delegacia, depois vai para uma casa de custódia, um centro de detenção provisória e depois, quando vem a pena, vai para um presídio. Em meio a tudo isso, quem cuida são os agentes carcerários. E para entrar a droga lá dentro, sempre precisa do esquema. Não tem outro jeito. É lamentável a gente saber que quem cuida do preso, segundo o Gaeco, estava ganhando dinheiro para deixar entrar droga e celular, que são as moedas correntes dentro da cadeia. Um celular pode chegar a custar mais de 5 mil reais dentro da cadeia. Imagine o tanto de dinheiro que se movimenta. Isso é uma barbaridade. É isso que eu falo. A corrupção, ela sempre faz mal. Seja na saúde, seja na educação, seja no sistema penitenciário. 6 horas e 52 minutos.